Fala fiotes, eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje nós vamos de jogo grátis pra todo mundo neste final de semana Então é limitado, corra agora mesmo já fazer o seu preload Assim que eu passar as informações pra vocês, porque vale muito a pena Já deixa o seu like aqui, que muito fortalece o trabalho que a gente faz E se você ainda não for inscrito do canal, fica o convite Vem fazer parte da família, se inscreva hoje e ative o sininho também pra não perder nada Galera, é o seguinte, nesse final de semana a Ubisoft vai colocar o Far Cry 5 Colocou um baita jogo pra você desfrutar gratuitamente É só no final de semana, beleza? E você tem 3 dias, se eu não me engano começa agora no dia 9 e termina aí no domingo, na segunda-feira e tal Eu vou colocar certinho na descrição do vídeo a data e tudo aí, você dá uma olhada Mas basicamente você tem aí 3 dias pra poder jogar o game completo Versão Trial? Não, não é versão Trial Se você realmente se empenhar pra caramba, né? Porque o jogo realmente é enorme Você pode zerar o jogo Lembrando que a versão, né? Embora seja demonstração Eu vou colocar certinho, vocês vão ver certinho aqui na PSN como vocês vão baixar Mas embora ela tenha o nome Demo Ela não é versão Trial Ela é completa E o seu progresso, ele vai ficar salvo Pra que você quando comprar o jogo, que aliás tá baratinho Você possa continuar exatamente do ponto onde você parou Eu fui atrás, perguntei pro pessoal da Ubisoft E eles confirmaram essa informação pra mim Aliás, mano, um beijão Luizão, seu mito Obrigado, mano Ó, eu perguntei pra ele aqui no Twitter E ele falou, ó, Calil É a versão completa de Far Cry 5 Se a pessoa quiser se empenhar bastante Porque o jogo é bem comprido Dá pra zerar inteiro neste final de semana E o WhatsApp tocou Deve ser a dona onça Peraí Mas também o progresso vai ficar salvo Caso a pessoa queira comprar o jogo E apreciar essa obra de arte com mais calma Obrigado, Luizão Galera, o que vocês vão fazer? Já vai aí, liga o seu console E isso aqui, pessoal, não é só na PSN não, tá? É em toda a plataforma que o jogo tá disponível Pra você poder comprar Então, ó, entrando na PSN Dá uma pesquisada lá, ó Por Far Cry Ó, tá ali, ó Tá vendo aqui embaixo? Far Cry Nós temos aqui, ó A versão de jogo completo E a versão de demonstração É a versão demo Que você vai baixar Mas, repito aqui Não é Beleza? O que vai ficar disponível pra você É a versão completa do jogo Por 3 dias Depois, se você quiser vir comprar o jogo completo E você tem a assinatura, por exemplo, da Plus Olha o valor que tá saindo, mano Esse baita jogo por 30 conto Nenhum café seu com a dona onça lá De manhã fica tão barato quanto isso aqui Vale muito a pena Joguei muito do jogo Não zerei ele ainda Vou, com certeza, tá baixando Pra poder avançar mais na história De onde eu parei E quem sabe, né Zerar o jogo com vocês em live Eu acho que seria bacana pra caramba Então, ó Você vai vir aqui em jogo completo Escolha a opção de demonstração E sim Você já pode baixar, beleza? Ih, rapaz Não dá pra baixar aqui Porque... Tem coisa pra deletar Mas, basicamente Você já viu que é possível, tá? Deixa eu ver O que que eu não tô jogando aqui, mano Puta, pior que eu tô jogando tudo isso aqui Ah, eu não tô jogando o Black Flag E depois eu instalo ele de novo É Eu vou tirar ele E depois eu instalo ele de novo Ou o God of War Não Não vou tirar o Anthem Eu gosto do Anthem Eu gosto dessa droga Caramba Mas é isso aí, pessoal Tá muito fácil Basta vocês irem lá E poder jogar Neste final de semana E curtir tudo O que o jogo proporciona, tá? Lembrando que Ao término do prazo Eu vou colocar certinho aqui Depois na descrição Dá uma olhada Ao término do prazo Você pode adquirir o game Por esse valor, cara Absurdo Muito barato Trinta conto Vai lá Adquira ele E aí você continua O seu progresso Caso Você tenha gostado do jogo A ponto de não querer Ruxar ele Neste final de semana Mas sim Apreciar como se deve, né? Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Mais uma vez Obrigado, Luizão Pela confirmação Bora jogar Não se esqueçam De seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Exclusivos Que acontecem só lá Os links Na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Até mais, galera Até mais Tchau